A Arte Viral é uma nova iniciativa que visa promover a arte em Portugal. Nós temos três pontos de ação em que visamos promover, em primeiro lugar, a união entre a comunidade artística através da nossa rede cooperativa. Em segundo lugar, promover a interatividade através dos nossos eventos, entre o artista, a arte e o público. Por outro lado, queremos centralizar todos os diferentes projetos artísticos no nosso site. Nós somos, basicamente, a plataforma central de apoio a artistas e projetos em Portugal. A Arte Viral gostaria de agradecer à Casos e a Everything Is New por esta grande oportunidade que nos garantiu, que nos vai possibilitar seguirmos a nossa paixão e alcançarmos a nossa visão da melhor forma. Juntos, com todo o apoio que pudermos arranjar e com toda a gente que estiver interessada em participar no projeto, nós conseguimos aumentar o valor artístico em Portugal. Nós somos a Arte Viral. Juntos, unimos a arte em Portugal.